Música Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo mais do gameplay Voltamos aqui no canal com The Witcher 3 Segundo vídeo aqui do The Witcher Chegando aqui nesse vilarejo, né? Fá até a taverna de Pomar Branco Chegando aqui, né? Vc aqui que tá no mapa mostrando ali, né? Tá indicando no mapa Foi assim mesmo, só que tinha sido um apogador que tinha decorado o reto O Bruce não tinha... O que? Tira isso daí antes que dê problema Isso, isso é um brasão Os lírios temerianos Tem o direito de ficarem ali Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho Agora é Nilfgaard É porcaria nenhuma Bom, agora que nós chegamos aqui dentro Pode dar problema Tô vendo que vai ter treta Me nego a beber com aberrações desprezíveis Oh, olhar que motor, né? Tipo, eu sou o Batman Meio assim Peço desculpas por aqueles encrenqueiros Não precisa Estamos acostumados O pessoal está meio agitado por aqui Os exércitos acabaram de passar Agora tem um grifo rodeando a área Maldito grifo Já tive o prazer de encontrá-lo Uma fera maligna Maligna? Isso é gentileza sua Ele enfiou as garras na Lena com tanta força Que a coitadinha está com o pé na cova Mas não adianta ficar chorando as pitangas Como posso ajudá-los? Nossa Chorando as pitangas Com uma dose de vodka pra mim E você? Alguma coisa pra mulher agargar? Negativo Quem lembra? Estou procurando uma mulher Me mostra o que tem aí Que lugar agitado Vamos ver Me mostra o que tem aí Mas é assim, galera Nunca beba em tabernas no The Witcher Quem jogou The Witcher 2 Quem jogou The Witcher Sabe o que eu estou falando Vamos ver aqui pra ver o que ela tem Me mostra aqui o que Me mostra o que você tem aí atrás do balcão Galera Quem lembra do Boa Noite Cinderada do Witcher 2 Nunca mais vai se esquecer Então Nunca aceite bebidas Vamos ver Aqui são itens, né? É uma loja, né? Ela é dona de uma loja A gente pode comprar Por enquanto a gente não vai comprar nada Porque a gente está estudando Como é que funcionam as coisas A princípio Então só vamos dar uma olhada Comprei aqui Vamos comprar aquele negócio ali Pra ver o que dá de repente Vambora É Vamos fazer a pergunta pra Yara agora Estou procurando uma mulher Cabelos negros, olhos violetas Usa uma roupa preta e branca Chegando de arbusteira E Por mais estranho que pareça Talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha Nunca vi nem cheirei uma mulher assim Pode acreditar Eu não esqueceria É Essa aí é especialmente difícil de esquecer Oh Se é, né, galera Mas há vários viajantes por aqui Gente de tudo que eu amo A primeira cena que apareceu No início do jogo, né? Quem vai esquecer? Vou botar aqui Se tem algum contrato para o grifo Preciso contrato para o grifo Não Pelo menos no momento Costumava existir Assim que o monstro Construía um ninho por perto O magistrado começava A arrumar a vaquinha Ou pedir ajuda ao senhorio Agora o magistrado Não vai nem ao banheiro Sem pedir permissão Para os cavalheiros negros primeiro E parece que enforcaram o senhorio Então Nada de contrato Eita Que pena Talvez a gente tivesse feito alguma coisa Mas não de graça Obrigado por tudo Obrigado por tudo Vamos aqui tomar uma fuçada Aqui no local Já tiramos todas as informações Que a gente queria dessa velha Com todo o respeito, é claro Essa mulher com muita experiência E Vamos ver aqui De repente a gente vai arrumar uma confusão Que esses caras aí Estão meio de treta Beleza Elias e Rosario Missão atualizada Pergunte aos viajantes Sobre Jennifer Vamos lá Uma salvada aqui Porque É um desafio de Deus Vai que a luz acaba Mas é que está gravando automaticamente Vamos lá Vamos perguntar aqui Estou atrás de uma pessoa E a gente está atrás de paz e tranquilidade Saia da minha frente Aberração Antes que o seu bafo estrague a minha cerveja Eita Ah, diálogos Podem ser marcados Terão um sinal Não sei o que Influência Ah, tem como influenciar Legal Então vamos ali Fale já Uma mulher de cabelos negros Vestida de preto e branco Devei um monte de experiências Olha O povo diz que essa mulher Passou a cavalo Pela vila Alguns dias Galopava tão rápido Que derrubou o radobor Em uma valeta Para que lado ela foi Não sei Tem vários rastros Que se afastam Da estrada principal Ela pode ter ido Para qualquer lugar Ei pessoal A aberração Roubou a mente Eu vou roubar sua língua Se você não calar a boca Ha ha Boa demais Seu otário Tenho duas espadas Rapaz Se eu tenho o que Só barba Quem é o próximo Vou perguntar aqui Ele está marcando no mapa Está vendo Onde eu tenho que ir Mais uma vez Há quatro facções Quatro o que Que desperdício de tempo A Terra dará volta No Sol Antes que você Compreenda essas regras Você tem um minutinho Por que não Aldert Goethe Professor assistente De História Contemporânea Da Academia de Oxenford Geralt de Rivia Bruxo Em tempo integral Estou procurando uma mulher Cabelos negros Vestida de preto e branco Alguém viu uma pessoa assim Claro que não Ao contrário do povo Eu sei que a cavaleira Da guerra É só um grande mito Cavaleira da guerra Como assim O que você quer fazer aqui A guerra já começou Já que eu vou montar Cavaleira da guerra Como assim Cavaleira da guerra O que é isso Vou direto O povo diz que é um presságio Um fantasma lindo Que cavalga pelos campos à noite Parece ser como você descreveu Os exércitos a seguem E todos que cruzam seu caminho Acabam na desgraça Posso confirmar a última parte Sabe onde ela foi vista? Não Me interesso por fatos Não lendas O que você faz por aqui? A guerra já acabou A guerra já chegou a Novigrad? Não Mas é só uma questão de tempo Nilfgaard de um lado A Redania do outro As duas babando pela cidade Como cachorro Em cima de um osso suculento Diversos governantes Já engasgaram com esse osso Verdade Valorizamos nossa liberdade Em Novigrad E sabemos como lutar por ela Principalmente os acadêmicos A espada não é a única arma Não esqueça que os arquitetos Da nossa academia Projetaram os muros da cidade Muros que nenhuma máquina Bélica jamais destruiu O que você veio fazer aqui, né? Você está fugindo da guerra? Muito pelo contrário Estou atrás dela Vou em direção ao front Cansou da vida? Estou em busca de conhecimento Que valorizo mais que a própria vida Tenho uma ânsia Que nenhum livro velho E empoeirado Consegue satisfazer Quero ver a invasão De Nilfgaard Com meus próprios olhos Compreendê-la E registrar tudo Em minha crônica Minha magnum opus Pode pelo seu livro Enquanto isso ainda Desliga uma coisa Escreva sobre a guerra Sobre como ela funciona De verdade Precisamos que alguém Descreva a guerra Como ela é de verdade Não bandeiras coloridas E generais fazendo Discursos comoventes Mas estupro Violência E crueldade irracional Veja que você não conta Com refinamento acadêmico O estupro e a crueldade São detalhes sem importância No decorrer da guerra Adornos do vestuário bélico Digamos assim Diga isso às pessoas Cujas casas foram incendiadas A guerra já foi Já chegou Tá bem né Só um segundo bruxo Você me parece ser um homem viajado Você conhece o Gwint? Não E não tenho tempo para aprender Gwint Mas as regras são bem simples Venha vamos jogar Bom Viagro do Gwint Uma opção desmarcada Começou uma partida Gwint é um jogo né Vamos lá Vamos ver como é que é Se tá bem Vamos aprender a jogar esse negócio Todos os The Witcher tem essas jogatinas Essas jogatinas Bem-vindos ao Witch Witch é um antigo jogo de cartas Anão que simula Encontro de exércitos Em batalha Os jogadores são generais E as cartas são suas forças Você será o primeiro Tipo um jogo de cartas Aqui ó Que escolha uma carta para trocar Zero Do 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 Inicial Para começar você compra 10 cartas E serão suas cartas para a restante da partida Você não comprar mais cartas Então use-as com sabedoria Show Forças de cartas de unidade Escolha uma carta para trocar Uma carta de unidade do Melecão Que ele é de combate em cartas de unidade Habilidade Cartas de clima né Você pode alterar né Mais ou menos eu tô ligado Vamos lá Vamos mandar para entender Deu para entender Enfim a gente vai colocar aqui né Campo de batalha Campo de batalha Campo de batalha Campo de batalha do inimigo Adelante o caso da turma O jogador pode colocar uma carta No campo de batalha Ou passar a vez Líderes Cada batalha possui um líder Líderes que ele consegue Viridade especial Que pode usar isso apenas uma vez Durante a batalha Quando carta X Para escolher uma carta Nessa mão A partir da gente vai colocar O campo da batalha Minha vez Vamos ver então Primeira jogatina aqui então De cartas de witch né Escolhia que essa aqui Essa carta tem valor 40 É uma carta de ataque Força total Número de esquema lá Desse clima Força total Que atua isso mesmo Foi lá no meu cantinho ali Apareceu a força da minha carta 4 né Vez do oponente Cara vou tomar Uma carta de número 5 Vamos lá Vamos botar uma quinta Uma forte aqui Vou tomar mais de 5 também Ah ali tá vendo Somou Ficou 9 Soniu Ele colocou mais de 5 Ficou com 10 Ah acho que Se for isso que eu tô pensando É de boa galera Pelo menos é assim Parece de boa Tem aquele espaço ali Que eu posso colocar Ali embaixo Onde eu coloco o clima Coloco ali ó Mais de 6 Foi lá embaixo Exatamente Na primeira aba ali Ele também colocou Lá em cima Tô com 15 Já tá com 10 Agora ele botou Uma carta de tempo Onde diminuiu Minha pontuação É Vou botar uma carta de tempo Que possa Ó tá vendo Diminuiu também a minha Mas diminuiu a dele No caso Ele vai cair nos 2 No caso tá 6x6 Agora eu vou tomar de 8 Tá me vencendo É 4 Beleza Vamos torcer Pra quem não tem Maior do que a minha Vou tomar de 3 Tá 10x10 Empatado Se você botar essa aqui De 6 Tá com 16 Isso acumula Tá vendo Vem do oponente Vamos ver se ele tiver Mais de 6 ali E ferro Mais de 7 Vou tomar de 2 Olha Então é com 16 Já com 12 Ainda tem mais de tempo Aqui pra usar Curou ali Tá com 4 Cagou Tô ali 16 a 13 Tá beleza Tô com 21 Tá com 13 Minha vez Tô ganhando Tá acabando minhas cartas 23 Acrescentei Mais força ali Aqueles rubis ali Ó Se o oponente Passou a vez Já passou a vez Eu tenho uma carta aqui Vou botar Aqueles rubis ali Não sei o que significam O que tem ali Deixa eu ver Passou a vez O que eu faço agora Ah Escolhi ali A minha carta ali Rei Ó Ganhei ó Joia de vida Ah tá beleza Aquele rubi ali É quando o cara perde Uma rodada São duas rodadas São dois rubis Que o cara tem Perdeu os dois Já era Entendi Beleza Começa a rodar A segunda rodada agora Tô ganhando dele É tranquilo galera Assim Aparentemente Inicialmente É tranquilo É a primeira jogatina aqui Todo The Witcher tem Alguma jogatina Algum jogo de azar As tabernas Tem esse negócio É um jogo de RPG também É acima de tudo É um jogo de RPG né Beleza Tô com 11 pontos aqui Acumulados Vamos ver o que ele vai botar Vencer a rodada Vencer a rodada Acabei com ele galera Bom Bonito Vitória Primeira jogatina aqui No The Witch The Witch The Witch Essa brincadeira aqui Essa jogatina Saímos bem Saímos com uma boa pontuação Bom galera Me despeço de vocês Esse aqui é o primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado Segundo vídeo na verdade Espero que vocês tenham gostado Fiquem aí Atentos aí A futuros vídeos Valeu pela jogatina É nóis Fui Se quiser competir Contra o mestre de verdade Procure Stepan Um simples dono de pousada Mas um verdadeiro mestre Da arte do guinte Não vou esquecer Obrigado